A gente vai falar com a Jaqueline Oliveira, né? Jaqueline, como sempre. E ela que esteve recentemente em Tocantins, ela recebeu o convite. E ela vai falar a respeito da sua viagem pelo Tocantins, o que ela foi fazer no Tocantins. Tudo bem? Então fala para a reportagem, Jaqueline, o que você foi realmente de fato fazer no Tocantins. E por quem você recebeu o convite? Pô, boa tarde. Olá, Dudu. Então, meu nome é Jaqueline Oliveira, eu sou coordenadora do Projeto Pé de Serrado. E nós recebemos, o Projeto Pé de Serrado, eu como coordenadora, recebemos o convite de participar de uma audiência pública pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela presidência da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais. Como o Ministério Público, nesse projeto tão importante, que é uma instituição que é a terceira em termos de credibilidade no Brasil, nos convidou porque eles estão com um projeto Biomas. E para o projeto Pé de Serrado em relação ao Bioma Cerrado, nós fomos convidados para apresentar o que o projeto fez, quais foram os benefícios, como o Cerrado aqui é uma região muito rica em água, e a proteção da biodiversidade do Cerrado, proteção dos recursos hídricos, do Rio das Almas. Então, nós fomos levar essa nossa iniciativa do Projeto Pé de Serrado e apresentar para os promotores, para juízes federais, promotores federais, todo o Conselho Nacional do Ministério Público e a Comissão Nacional de Defesa dos Direitos Fundamentais lá em Tocantins, que foi a primeira audiência pública, é um projeto que o Ministério Público, pelo Conselho Nacional, está desenvolvendo, que é a questão do projeto Biomas e atuação do Ministério Público em relação à situação atual do Bioma Cerrado. Certo. Aí você realizou uma palestra, no caso? Foi. Eu apresentei, nós tivemos o momento da manifestação oral, e eu apresentei o meu momento de apresentação oral sobre a atuação e os impactos que o Projeto Pé de Serrado realizou na região referente à preservação do Bioma Cerrado. E aí, no caso, como é que foi a participação do público? Foi. Toda a sociedade civil estava também, daquela região e de outras regiões do país, representantes de sociedade civil, mas a maior parte eram promotores, juízes, comprometidos com a causa dos biomas e, sobretudo, como foi em palmas do Bioma Cerrado, o Procurador José Maria e o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, Dr. Jarba Soares Júnior. Então, assim, foi muito produtivo e agora o Ministério Público com muita ênfase e com muita veemência para que esse projeto e essa preservação desses biomas, sobretudo o Bioma Cerrado, esteja cada vez mais efetiva. É uma cobrança muito grande, né? Isso. Até pelo fato que se realmente não cuidar... Não cuidar, porque aí... Não existirá mais vida, né? Exatamente. Secretários da biodiversidade do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente estava presente e aí que 50% já do bioma já foi comprometido. E é muita coisa para a extensão do país, né? Exatamente. Então, é uma... Como estabelece o Código da Constituição e o artigo 225, que não é só dever do poder público, mas de toda a coletividade e o Ministério Público está aí como uma instituição forte, uma instituição séria para proteger, para desenvolver esse fantástico projeto que é o Projeto Bioma. É, partindo do Ministério Público, a credibilidade tem tudo para dar certo, porque de fato é uma grande autoridade. É, isso. Grande mesmo. É a terceira que os brasileiros mais acreditam, de maior credibilidade do país, segundo uma pesquisa. Ok, Jaqueline, obrigado mais uma vez aí pela sua participação no Jornal Populacional. Nós que agradecemos.